Não? Assopra. Se ela estiver apagada, aí você tem que chupar. E seios... Assopro. Seios. Você assopra? Não, aqui tá. O que tá aqui? Chupa. Você assopra? Eu sopro. Cada um faz o que quer. Estou perguntando o que você faz, não é o que você faz? Ah, eu sopro. Apito. Sopro. Você não chupa? Pirulito. Chupo. Machucado. Sopro. Gana. Chupo. Pau. Depende? Tchau. 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 Tchau.